Você já tem já informações de como é que aconteceu esse acidente? Segundo informações do pessoal que estava aqui no local, o motociclista vinha, o semáforo estava aberto para ele, e a jovem passou na faixa de pedestre, porém, o semáforo estava aberto para o motociclista. Ela apareceu de surpresa na faixa e terminou o motociclista atropelando essa jovem. A jovem, no momento que a gente foi acionada, estava consciente de algo desorientada, mas assim, sem nenhuma lesão mais grave, porém, sofreu uma apagada forte na cabeça. E o motociclista, ele estava consciente, orientado, se questionando apenas de uma dor no nariz, sem conseguir respirar direito, mas foi devido ao sangramento que se for resolvido no local, vai ser conduzido pela barra.